E aí, queridos? Tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Eu acho bom que vocês estarem bem, que vocês não tiverem, vocês vão ficar agora, tá? Isso aí foi pra menina que falou que eu só sei gritar. Na hora que eu pegar e gritar nos ouvidos dela, ela vai ver só o que é gostoso. Palhaça! Deixa eu tirar aqui minha boina pra eu falar com vocês decentemente, né? Que ninguém merece. Oi! Meu boné! Oi! Peguei! Oi! Oi, gente! Tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Ui, ui, ui! Olha, tô nervoso porque o vídeo de hoje vai ser responsa, tá? Uma responsa aí! Vim conversar com vocês sobre um assunto sério, assim. Então você pega seu fone e senta sua raba aí, que a gente tem mais o que conversar. Vocês não acham, não? Pois é. Vim conversar com vocês sobre um assunto que ele tem muito tabu por aí, né? As pessoas não falam muito? Não, acho que fala sim. Ah, eu não sei. Eu não vejo muito, não. Mas vocês sabem que a gente entrou em setembro amarelo. E pra quem não sabe, setembro amarelo... Setembro amarelo. Setembro amarelo é o mês de prevenção contra os... Queridos... Então hoje eu venho aqui conversar com vocês sobre isso, tá bom, queridos? A nossa relação aqui é tão incrível, galera, que isso nos possibilita de conversar sobre qualquer assunto, amor! Vocês sabem que eu não tenho tabu nenhum com vocês, né? Converso de tudo e é sobre isso. A gente tem que ter troca de conhecimento, né? Palhaçada. Percebam que eu nunca vou conversar com vocês de um assunto sério, completamente focado, sério, né? Pode ter certeza que no meio eu vou fazer uma gracinha, né? Porque vocês sabem que eu adoro uma graça, né? Por quê? Porque eu sou assim, doidão, entendeu? E eu gosto de distrair vocês e deixar vocês um pouco despertos dos pensamentos doidos que tem aí na sua cabecinha, que só você entende, né? E eu gosto de retratar assuntos sérios com vocês, mas não tão sério pra não ser um vídeo muito monótono, né? Eu gosto de tirar pelo menos um risinho sequer de vocês. Então em momento algum eu quero que seja um vídeo triste, né? Ou que degatilhe vocês. Não, poxa, caramba! Eu quero conversar com vocês sobre algo sério pra chamar a sua atenção e eu te ajudar de alguma forma. Porém com um pouco de humor no meio pra não te deixar desconfortável, entende? E eu gosto disso, gosto de fazer isso, sabe, galera? Porque a gente que tem uma certa influência na internet, a gente tem que usar isso contra o nosso favor. Então passar coisas boas, ensinar coisas boas pra vocês. Porque afinal, caramba, se a gente tem uma influência tão grande na internet, isso tem que servir pra alguma coisa. Então a minha função na vida é fazer vocês bem, fazer vocês darem risada. Então eu amo fazer um vlog, meu filho. Eu amo fazer receitinha. Mas uma hora ou outra o meu propósito pede pra eu ser educativo com vocês. Mas é igual eu falei pra vocês, né? Porque eu vou ter que falar sobre o assunto sério que eu tenho que ficar sério, meu filho. Mas é isso, gente. Vamos logo... Palhaço! Vamos logo pro vídeo. Eu espero muito que vocês gostem. E eu espero que esse vídeo ajude muitas e muitas e muitas pessoas. Então se você sabe alguém que precise de ajuda, que precise ouvir alguma coisa, mande esse vídeo pra essa pessoa, tá bom? Seu amigo, sua amiga, se tiver precisando de alguma palavra amiga, de algum conforto, manda esse vídeo pra ela, tá bom? Eu tô aqui pra ajudar vocês, seja no que for preciso, seja numa palavra amiga. Mas saiba que se você tá assistindo esse vídeo, não é por acaso. Então, vamos lá, galera. Eu tô com medo. Eu tô meio assim, né, galera? Tem umas partes do vídeo aí que se tiver sem som, eu vou tirar o som, tá bom? Porque eu não tô afim do YouTube me barrar, não, caramba. Um vídeo importante desse, aí eu vou mostrar a minha rabona e ele não me barra. Vai entender. Bom, galera, o que que é o... Ele é o ato de você tirar a sua própria... E não pense que isso acontece só com o adolescente não, tá, amor? Isso acontece com criança, com o adolescente, com o adulto, com o idoso, das mais variadas idades e de jeitos. E o porquê do... O porquê de pensarmos assim, né, nesse fim e tal. Muitas das vezes, galera, passamos por conflitos e dores que só a gente entende. E a dor dói. A dor é triste demais. De conflito em conflito, a gente vai ficando sobrecarregado. E chega uma hora que lutar não adianta mais. A gente começa a desacreditar na gente, a gente começa a ficar triste, a gente começa a odiar a gente, realmente. E uma hora parece que não tem mais solução. Você fica sem escapatório, tipo, meu, não aguento mais. E ao chegar nesse ponto máximo de você não aguentar mais, de você não ver mais significado em nada, a gente passa a pensar nisso, né, com o intuito de acabar toda essa dor e esse sofrimento. Mas pode ter certeza, amor, que aí dentro de você tem uma força que você nem imagina. E eu vou te ajudar a superar tudo isso que você tem aí dentro de você, tá bom? Só confia em mim, papai, e vem. Ai, meu filho, você se formou em psicólogo por acaso? Em que momento eu falei que eu me formei em psicologia? Não, querido, não me formei em psicologia. Mas acho que assim, galera, a partir do momento que a gente tem experiências pra passar pro próximo, e a gente puder ajudar o próximo com aquilo que a gente tem de experiência, maravilhoso. Então se eu tenho experiência, se eu tenho vivência, por que eu não vou passar pra vocês? Por que vocês não podem aprender comigo e eu não posso aprender com vocês? A gente não precisa ser formado em psicologia pra ajudar alguém. Só da gente ouvir uma pessoa, só da pessoa poder confiar na gente pra desabafar de alguma coisa, a gente já tá ajudando pra caramba. Então no que você puder ajudar qualquer pessoa, seja seu amigo, seja não seu amigo, da família, sem família, ajude essa pessoa do jeito que você pode. Escute o que ela tem pra falar. A gente tem que ficar em alerta, galera, porque essas coisas acontecem muito. Então se você conhece uma pessoa que tá tendo atitude desconhecida, começa a prestar atenção, começa a chamar essa pessoa pra conversar, começa a chamar essa pessoa pra sair, começa a fazer essa pessoa realmente conhecer o real significado da vida, que é o viver, que é maravilhoso! Eu sei que muitas das vezes, galera, parece que não tem saída, né? Parece que não tem um refúgio. Mas sempre há uma luz lá no fundo do túnel, amor. Mas você tem que andar até lá pra saber, né? Tanto de vez que eu não cheguei no final do túnel e não tinha uma luz lá. Muitas. Mas eu achava que tava no final do túnel, mas não, ainda tinha mais. Eu posso falar pra vocês, galera, que em vários momentos da minha vida, eu pensei em desistir. Em milhões de situações da minha vida, eu não queria mais viver, sabe? Eu sentia isso dentro de mim. Aquela fraqueza, aquele desânimo, sabe? Eu acordava todos os dias no neutro. Eu não era triste. Eu não era feliz. Eu só não tinha mais reação nenhuma. Todo mundo gritando, pulando. Eu assim, ó. Tipo, chega um momento que você tá tão exausto, que você não aguenta mais. E eu entendo. E tá tudo bem. Às vezes é tanto conflito, é tanta guerra em cima da gente, que a gente não consegue aguentar. E a gente se esgota e tá tudo bem. Não se sinta fraco por isso. Não se sinta triste por isso. Tente se ajudar. Tenta trazer esse ser iluminado que tem dentro de você, tá bom? E eu tiro isso por experiência própria. O pior trauma da minha vida foi eu perder minha mãe. E eu sofro por isso até hoje. Então é muito triste acordar todos os dias e não tiver ela aqui. Não ver ela aqui. Não saber quando que a gente vai se encontrar de novo. Isso dói. E às vezes são conflitos que a gente mesmo não consegue solucionar. Às vezes a gente não consegue lutar contra as nossas próprias dores. Mas é aí que a gente se engana. Que a gente precisa lutar. Tudo acumulou de uma vez só pra eu poder desistir, mas eu não desisti. Tipo assim, gente, é uma dor que eu jamais imaginei que eu poderia suportar isso. Mas eu posso. A gente pode, porque a gente é forte. Então luta. Luta até o fim. Hoje pode parecer que não tá valendo a pena. Que não tá mudando nem nada. Aí vocês já pararam pra olhar pra trás? Pra ver tudo que você já superou? Já se perguntaram, meu, como que eu fiz pra chegar até aqui? É a sua força, é a sua determinação que vai te fazer levar mais e mais longe. Saibam, galera, que nada acontece por acaso. Tudo tem um motivo. Lá na frente, tudo se explica. E eu vejo isso, sabe? Eu sinto e eu quero passar isso pra vocês. Que lá na frente, vocês vão saber e vão entender o porquê que algo aconteceu na vida de vocês. Hoje eu olho pra trás e eu falo, mano... O que que eu seria se não tivesse acontecido tudo isso? Já começando o quê? Se minha mãe estivesse viva, eu já não tinha criado o meu canal no YouTube. Porque eu queria ir por ela. Então se ela estivesse aqui, eu não estaria aqui falando essa mensagem pra vocês. Só de vocês saberem isso, podem imaginar que lá na frente, tudo vai se consertar. Porque assim, galera, pensa o seguinte. A vida, ela tem os desafios. Que são o quê? As desilusões amorosas, o luto. Tantos outros desafios que a gente passa na nossa vida. Pensa o seguinte, galera. Se a nossa vida fosse fácil. Se a gente não chorasse. Se a gente não tivesse nenhuma reação negativa. Se a gente não ficasse triste. A vida ia ser muito boa. A gente nunca ia ter preparado pra nada. Então a vida, ela prepara a gente. Prepara a gente como? O luto, galera, é uma das formas que eu mais aprendi na minha vida. E é uma das mais tristes também. Porque infelizmente a gente aprende pela dor. São coisas negativas, são coisas tristes. São. Mas isso é o que mais nos dá força. E tudo que acontece na nossa vida, galera. A gente tem que tirar um aprendizado. Sabe? Nem que seja um aprendizado mínimo. Porque são os aprendizados que vão crescer a gente. Que vai formar a nossa força e a nossa determinação. Porque é através das desgraças da vida que a gente aprende muita coisa. A gente cresce muito também. Eu lembro até hoje, galera. A primeira vez que eu... Foi quase. Foi logo quando eu recebi a notícia da morte da minha mãe. A primeira reação que eu tive, galera, foi subir exatamente pro quarto dela. Pra pegar um vestidinho dela, assim, marrom. Que tinha umas listras, assim, umas faixas. Que era o vestidinho que ela mais usava em casa. Eu tinha pego uma... na cozinha também. Fui pro meu quarto, fechei a porta, sentei no chão. E eu fiquei... no meu pulso. E não aconteceu nada. Eu não... não tive coragem. E outra coisa que eu falo pra vocês se alertarem também. Porque muitas das pessoas pensam, vão, cometem, acabou. Mas aí é que entra a ideação. Que é o quê? Você pensar ou planejar um possível. Ou seja, você fica pensando na sua cabeça. Formas, motivos, jeitos, horas, locais. Eu já pensei isso. Eu tenho certeza que você já pensou também. Você pensar não significa que você vai fazer. Mas isso já é um motivo de alerta pra gente prestar atenção. Porque se a pessoa tá pensando nisso, significa que ela não tá muito bem ali. Que ela já tá planejando em fazer alguma coisa. E por isso que eu falo pra vocês, galera. A importância da gente prestar atenção nas pessoas que estão à nossa volta. Porque muitas das pessoas acham que a pessoa... Ai, cometeu... Ela cometeu, pronto, acabou, eu não sabia. Não, as pessoas dão sinais. Seja por alguma letra de música. Ou por algum ato em si que a pessoa comete. Que ela nunca cometeu. E você fica tipo, meu Deus, o que que tá acontecendo? A nossa expressão facial também mostra muito sobre a gente. Então, de repente, você olha pra pessoa. Você sente a pessoa vazia. Você sente que ela não tem a mesma luz de antes. Então, percebam esses sinais, sabe? Antes que seja tarde demais. Porque a gente tem que ajudar as pessoas, galera. O ser humano é assim. O ser humano ajuda. Então, o que a gente puder fazer, galera. Pra poder tirar essas pessoas do fundo escuro. Pra conhecer a luz da vida. A gente vai fazer. É importante fazer. A porcaria da câmera acabou. E eu ainda tava terminando de falar merda. Eu ia falar muito mais coisas pra vocês. Mas a minha bateria tá uma merda. Acho que tá viciada aí. Se eu vou jogar essa câmera no lixo. Posso ter me embananado um pouquinho pra falar pra vocês. Mas eu espero que vocês tenham entendido. Porque às vezes eu fico nervoso também. Quero falar isso, quero falar aquilo. Aí me embanano todo. Esse mês ainda, em setembro amarelo. Eu vou abordar outros temas com vocês. Nesse nicho. E eu espero muito que vocês gostem. Que eu ajude vocês de alguma forma. Tá bom? Um beijo. Amo muito vocês. Muito obrigada por tudo. É nóis. Falou. Tchau. 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 Tchau.